Música Bem queridos, gravando agora com o nosso técnico campeão do Minas Todo mundo está brincando, Glauber, que o Aliança entrou em campo com o uniforme do Vasco E mais uma vez é vice Respeitando a equipe do Aliança, uma grande equipe Acho que até as melhores que eles conseguiram montar nos últimos anos E a gente foi um jogo bem difícil, acho que a final mais difícil que eu já disputei foi essa Então só parabenizar o nosso grupo, o nosso presidente, a torcida que lotou essa arquibancada E graças a Deus a gente conseguiu sair com a vitória de 1x0 o gol do Juan Certo, e como é que vai ser lá em cima do lance? Nós que somos parceiros ali na 98.1 Nós vamos estar transmitindo também agora pela nossa TV web O que você pode dizer aí antecipadamente? Rapaz, eu acho que os caras não vão me aguentar muito lá no programa não Acho que eles vão me expulsar E vamos lá, o Paulo acho que segunda não vai não O Paulo vai inventar um serviço, alguma coisa Mas está de parabéns, a equipe do Aliança a gente brinca assim Mas foi um jogão de bola, um jogo a nível profissional mesmo E todos os atletas estão de parabéns porque se respeitaram e só jogaram bola Exatamente, aí você falou tudo Nós sabemos dessa responsabilidade você como instrutor De estar sempre lembrando violência a zero E foi exatamente isso, todo mundo jogou seu futebol Todo mundo ganhou na bola Então diga aí suas considerações finais aí para os nossos internautas Agradecer aí a TV web, S2 News, 98.1 está cobrindo aqui o nosso final O Matusalém que veio narrar aí Então assim, foi uma coisa de grande qualidade A gente tem que aproveitar esse público aqui E o nosso governante, nós precisamos de um estádio em São Sebastião urgente Porque o povo aqui ama futebol Os jogadores vêm jogar aqui porque gostam Então urgentemente tem que ter um estádio aqui na nossa cidade É um grande abraço, muito obrigado aí E agora, aproveitando esse negócio que vem jogar com o Bandeira Nós temos um jogador de Portugal, da Europa No time da Aliança, mas pouco adiantou Isso, inclusive esse atleta foi a gente que mandou para lá Para a Europa, é o Batocco, um excelente jogador Está voltando para lá nesse final de semana Está embarcando para Portugal de novo Então a gente só tem a felicitar Porque isso só valoriza o nosso título Obrigadão, Glauber Obrigado, boa noite Bem amigos internautas, estou agora com a única corajosa Que é a nossa querida Leila Duarte Leila, qual é o seu parecer aqui nesse momento festivo Nosso Minas, você até deu sorte Nós estávamos gravando para a rádio Você deu sorte para o Minas Que o Paulo não ouça, o Paulo é o técnico e presidente do Aliança Se ele ficar sabendo que foi você que fez essa prestigiosidade Para o nosso querido da Minas Mas isso é a parte, isso é brincadeira a parte O que você pode dizer aí para os nossos internautas? Olha, mais uma vez, todo ano eu sempre estou aqui presente Mais uma vez, muito feliz de estar aqui presente É uma festa muito bonita É uma das festas mais bonitas aqui de São Sebastião Eu sou uma apaixonada por futebol Então assim, eu abro para falar porque eu gosto muito de futebol E parabéns para as duas equipes A equipe do Aliança, que é uma equipe de história aqui em São Sebastião E a equipe do Minas também, que jogou muito bem Então assim, parabéns para os dois E que o esporte aqui em São Sebastião continue assim, bonito E que nossos políticos, as pessoas que sejam vendo Os empresários da cidade, que invistam no esporte na nossa cidade Porque é um esporte que está expandindo muito Aqui em São Sebastião e em toda a Brasília E é verdade, você falando, nós que somos pioneiros aqui na cidade Porque houve um ano aí que o pessoal me convidou Porque eu tenho 24 anos em São Sebastião Você tem quanto? Eu tenho 28 28, então seja, 4 anos mais velho que eu E a gente sempre viu aqui esse sintético Um dia era poeira Estava conversando com o Sardinha também E aqui a gente passava isso aqui tudinho Hoje você vendo um sintético bem bonito Independente de candidato, independente de quem fez Nós somos moradores da cidade há muito tempo E nós presenciamos um ônibus que levava a gente para o plano Hoje a gente tem muitos Então o que você pode dizer para os nossos internautas aí? Para eles que não sabem quase nada É, a gente que está aqui há mais tempo a gente sabe Que isso aqui era só terra, só poeira Ficava feia a cidade Tirava a beleza que a nossa cidade tem Porque a nossa cidade é uma cidade pequena Mas ela tem suas belezas E esse campo sintético trouxe uma beleza Com a iluminação, com o campo Então assim, é muita felicidade para a gente ver tudo arrumadinho Ver a nossa cidade aparecendo em outros lugares Como uma cidade Como uma cidade Não uma bagunçada, mas a nossa cidade está crescendo E é muita felicidade para mim como moradora Ver São Sebastião expandindo como está expandindo E você falou muito bem O pessoal sempre mostra São Sebastião como uma violência E nós estamos mostrando que não é assim Exatamente São Sebastião tem muita coisa boa Todo lugar tem coisa ruim Mas São Sebastião tem muita coisa boa Principalmente por ser uma das cidades mais próximas do plano piloto Então assim, vamos mostrar o que a nossa cidade tem de bom Principalmente no esporte Porque tem muita coisa boa no esporte aqui em São Sebastião Verdade, obrigado De nada Obrigado 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?